Música Música De nuestra cuerda separación Música Siempre, siempre yo te espero Siempre puedo funcionar Música El equipo de tu amor Siempre está en mi corazón Música 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 eu te espero sou um novo prisioneiro é o que eu sou do amor sempre está em meu coração sempre está em meu coração sempre está em meu coração